Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E agora ele larga para trás os fariseus e os saduceus e vai conversar com seus discípulos. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, no versículo 13, interrogou os seus discípulos, dizendo quem dizem os homens ser o filho do homem. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Pé, todos erraram. Resposta errada, né? Tudo com resposta errada. Porque realmente a carne não tinha condições de discernir quem era aquele, né? Não estava para a carne. Disse-lhes ele, na verdade ele perguntou o que os outros diziam, não os discípulos. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, imagina, imagina que momento foi esse, em que Pedro, instruído pelo Espírito Santo de Deus, evidentemente, revela quem é aquele homem santo que estava ali no meio deles, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, que Israel esperou por tantos séculos. Estava ali, na frente deles, o Filho do Deus vivo. E falar que ele era Filho do Deus vivo era o mesmo que dizer que ele era Deus, Deus Filho. Versículo 17, Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, ou Simão Filho de Jonas. No hebraico, Bar significa Filho, Simão Bar Jonas. Por isso que quando nós chegamos no fim desse evangelho, nós vamos conhecer Bar Abas, que é Bar Abas, né? Bar Abas. O que é Bar Abas? Abas é pai, Bar é filho. Então, é como se o senhor tivesse colocado uma pitada de humor aqui no relato do evangelho, mostrando o absurdo que eles iam trocar o Filho de Deus, Jesus, pelo Filho do Pai, pelo Filho fake do Pai, Bar Abas, Bar Abas. Isso iria acontecer no fim, quando haveria aquela votação democrática. Eu não posso nem falar mais de democracia, que eu levei tanta pedrada esses dias, porque eu, numa live aqui no vídeo, eu falei de democracia, que democracia não é de Deus, né? Puxa vida! A turma me massacrou de pedradas e queixas e tanta coisa. E aí você vê como o ser humano é facilmente enganado pela opinião pública. Porque quem falar contra a democracia, esse não deve ser cristão. Teve gente que até argumentou que Deus é democrático porque ele deixa o homem escolher crer em Cristo ou não. Imagina! O homem não escolhe crer em Cristo, porque nenhum homem escolhe Cristo. Não há quem busque. Não há nenhum só. Não há quem busque a Deus. E se não fosse pela ação da palavra e do Espírito Santo em fazer um ser humano nascer de novo, não haveria crentes no mundo. Ninguém iria crer em Cristo. Seria o maior fracasso de marketing, né? No sentido de conseguir clientes para Deus, se fosse a escolha do homem crer em Jesus. Nunca, nunca foi, nunca será. A não ser aqueles que foram eleitos por Deus. Aqueles que a palavra de Deus toca o coração e o Espírito Santo levando essa palavra inculte vida neles. Só assim. Só assim alguém pode realmente crer em Cristo. Ninguém vem a mim se o Pai não me der. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Se ninguém pode vir a mim, se não for dado pelo Pai, ele falou. Então, a conversão de alguém acontece muito antes da pessoa ter ciência do que deve crer em Jesus. e para isso existe todo o conhecimento e o ensino da eleição. Eleitos antes da criação do mundo. Eleitos antes da criação do mundo. Mas aí o cara põe lá que, não, democracia é como Deus. Deus faz para converter as pessoas deixando que elas escolham. Ah, meu filho, você não sabe o que um homem, um homem morto nos seus delitos e pecados, ele não é capaz de escolher nada, nem que sabor de pizza ele vai encomendar no iFood. Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Como é que ele iria escolher alguma coisa do lado de Deus, né? Não pode. Não há quem busque. Não há nenhum só. Todos pecaram. Todos se corromperam. Todos, sem exceção. E se não fosse pela obra de Deus no coração de alguém, jamais aconteceria uma conversão. Então, aqui, quando ele fala, pois também eu te digo, no versículo 17, Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. A carne e o sangue, o homem natural, não teria capacidade de chegar a essa conclusão. porque o homem natural não podera as coisas de Deus. Ele só cogita o que é da carne. Ninguém, não, tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, versículo 18, que tu és Pedro, tu és pedra. Seria mais, mais literal aqui. Tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui tem um jogo de palavras que é importante entender que no original são duas palavras diferentes. Aqui onde fala Pedro, na realidade é pedra, é como um pedregulho. A gente podia ler assim, tu és um pedregulho, uma pedra solta. E sobre esta rocha, a rocha não é uma pedra solta. A rocha é uma pedra de grande volume e presa e firme. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Que rocha? A rocha da declaração de Pedro. Que tu és o filho, és o Cristo, o filho do Deus vivo. Essa é a rocha da declaração de Pedro. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E edificarei aqui, muito importante perceber, é o verbo estar no futuro. Porque não existia igreja ainda nos templos dos evangelhos. Tem gente que adora achar que a igreja é a continuação de Israel. Não é. Não é. É algo totalmente novo. Que Cristo iria edificar ainda a sua igreja. Quando a gente vai lá para Efésios capítulo 2, nós entendemos um pouco melhor essa questão da pedra, da rocha, e tudo mais. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal rocha da esquina, ou pedra da esquina. então aqui deixa muito claro que é ele, é ele a rocha da qual parte o fundamento da casa de Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. E se alguém ainda ficou com dúvida de saber se era Pedro, a pedra mesmo, a rocha que Cristo estava falando, é muito simples. Vamos perguntar para Pedro. Vamos perguntar para Pedro. Vamos lá na carta de Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é benigno e chegando-vos para ele, pedra viva. Pedro, quem é essa pedra que ele fala? Ele é Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, com pedras vivas, sois edificados em casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. por isso também a escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem é essa pedra, Pedro? Não sou eu. Ele responderia, né? Não sou eu não, é Cristo. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então, Pedro deixa muito claro que a pedra sobre quem foi construída, foi edificada a igreja, ou seria edificada a igreja, pensando no tempo ali do evangelho, era Cristo, não, não Pedro, era Cristo. E toda uma religião se construiu em cima dessa falsidade, em cima dessa mentira, dessa interpretação errônea dos evangelhos. mas voltando lá então em Mateus 16, quando ele fala edificarei a minha igreja, uma pessoa com um pouquinho de entendimento iria perceber que o verbo aí, sendo colocado no futuro, significava que a igreja não existia. A igreja não era o tempo de Jerusalém. A igreja não era a congregação de Israel. a igreja seria edificada e isso aconteceria no capítulo 2 de Atos quando o Espírito Santo viria e batizaria num corpo aqueles 130, eu acho, discípulos, e depois já agregaria cerca de 3 mil pessoas que seriam agregadas ao corpo de Cristo que a igreja ia. E as verdades relacionadas à igreja seriam depois ainda, mais tarde, reveladas a Paulo. A Paulo foram revelados mistérios e um desses mistérios era o mistério do corpo de Cristo. Então, até os discípulos, os primeiros discípulos não entendiam o que estava acontecendo lá em Atos 2 e certamente acharam que era um reavivamento do judaísmo, o que não era, o que não era. E depois Paulo explicaria direitinho o que estava acontecendo com eles. Então, aqui no versículo 18, pois também eu te digo que tu és pedra e sobre essa pedra ou essa rocha da declaração de Pedro edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei qual é uma outra tradução aqui. É as portas do Hades, do Hades, do lugar dos mortos. A religião dos mortos não prevalecerão contra ela. E depois o senhor vai falar das chaves aqui, mas aí é um outro assunto. Eu vou parar por aqui. Visite respondi.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquire os livros.